A república brasileira é construção dos seus cidadãos, a pátria merece respeito, o Brasil é cada cidadão a ser honrado em seus direitos, garantindo-se a integridade das instituições responsáveis por assegurá-los. O autismo é uma doença conhecida há pouco tempo no mundo, só em 1993 ela entrou para a lista de classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Já fez compras em grupos do WhatsApp? A Adriana já fez. Você vai saber no Jornal da Justiça como fica o seu direito do consumidor nesses casos. Olá, boa noite. Juízes e membros do Ministério Público de todo o país protocolaram nesta tarde no STF, abaixo-assinado com posicionamento a favor da manutenção da prisão após condenação em segunda instância. O documento, direcionado à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi protocolado nesta tarde. O abaixo-assinado conta com a participação de 5.048 juízes estaduais, federais e procuradores do Ministério Público, que se posicionam a favor da manutenção da jurisprudência firmada em 2016 de prisão de condenados em segunda instância. Além das assinaturas, também foi anexada nota técnica alegando que o entendimento não viola o princípio de presunção de inocência. Depois da segunda instância confirmar a sentença condenatória, seja mantendo a pena, reduzindo ou até aumentando a pena, está na hora então do Estado agir para que aquela pessoa que praticou o crime possa responder por esse crime, para que a sociedade saiba que há sim justiça. Também estiveram no STF advogados e representantes de instituições jurídicas. Eles defenderam a presunção da inocência e a prisão somente após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite. Boa noite a todos. São cerca de 3.600 assinaturas de advogados e defensores públicos que foram entregues agora há pouco ao ministro decano Celso de Mello. O abaixo-assinado não foi protocolado e o objetivo dos advogados é apenas reforçar a tese do princípio de presunção de inocência. Vamos ouvir agora a entrevista com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. O julgamento das AD6, elas permitirão a pacificação do tema. As pessoas saberão se vai ser cumprida a prisão logo após o segundo grau, que eu acho um absurdo, porque é inconstitucional. Não sou eu que acho, é a Constituição que diz. Ou se terá direito a manter a presunção de inocência. Se tivéssemos feito isso dentro das AD6, que são diretas de constitucionalidade, nós não estaríamos vivendo esse momento de tensão. Porque é muito ruim estar atrelado, esse movimento está atrelado ao julgamento do ambioscópio no ex-presidente. Inclusão profissional de pessoas com síndrome de Down é tema de roda de conversa no Superior Tribunal de Justiça. A assessoria está há quase um ano com a responsabilidade de pensar ações para acessibilidade e inclusão no tribunal. Nós temos um contrato com a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E eles hoje desenvolvem atividades nos gabinetes dos magistrados e também na higienização de documentos. Mas a gente pode mais, a gente tem como expandir essas atividades. De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, 2,5 milhões de brasileiros têm deficiência intelectual. Para discutir formas de incluir essa parcela da população no mercado de trabalho, o evento contou com a presença de especialistas que apresentaram a importância da acessibilidade nas empresas e órgãos do governo, o que diz a legislação sobre a oferta e garantia de vagas para os deficientes e os desafios de incluir os deficientes intelectuais no mercado de trabalho e no serviço público, adaptando as provas para as necessidades deles. A nossa Constituição da República fala lá no artigo 37, inciso 8º, que serão reservadas vagas para pessoas com deficiência. Mas esse artigo 37, ele tem outras colocações que dizem, olha, a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência intelectual também tem o direito cidadão de acessar o concurso público. Eles precisam de apoio. Não adianta eu fazer a preparação dessa pessoa para ir para o mercado de trabalho e abandoná-lo lá, sem apoio, sem a sensibilização dessa empresa, desse órgão público, sem sensibilizar a pessoa que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência, como tratar, porque às vezes acham, ah, eu vou só deixá-lo aqui porque eu preciso cumprir a lei de cotas, mas não vou dar trabalho nenhum porque, tadinho, ele não sabe desempenhar função nenhum. Negativo. Ele está ali para ser inserido no mercado de trabalho e para ser incluído na sociedade. A Jéssica é um exemplo de como a inclusão é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. Ela tem 26 anos e desde 2013 trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ela é fotógrafa. Trabalhar para mim é... eu sinto valorizada, né, e reconhecida. A minha vida é profissional. Cai o número de acidentes no feriado da Semana Santa nas rodovias federais. Quem tem mais informações, repórter Carla Bucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha só, durante os quatro dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal registrou 854 acidentes em todo o país, uma redução de 23% em relação ao feriado da Semana Santa do ano passado. E também durante esse período caiu o número de pessoas feridas, 22%. Este ano foram 905. Quase 110 mil veículos foram fiscalizados em todo o Brasil e mais de 35 mil autuações foram realizadas. Excesso de velocidade e também ultrapassagens irregulares foram aí as infrações mais cometidas. 160 pessoas foram multadas por dirigir sob efeito de álcool. Além do patrulhamento ostensivo, a Polícia Rodoviária Federal realizou ações educativas com mais de 52 mil pessoas em todo o Brasil. William. Obrigado, Carla. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, hoje é dia mundial de conscientização do autismo. O autismo é uma doença conhecida há pouco tempo no mundo. Só em 1993, ela entrou para a lista de classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Hoje é o dia mundial de conscientização do autismo. A medicina ainda não tem certeza sobre as causas da doença que é conhecida há pouco tempo. Os sintomas do autismo acontecem logo nos primeiros anos de vida e a falta de conhecimento sobre a doença é um problema. Há certeza que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. O que o meu pai fala para mim até hoje? Que eu sou avuado. Jorge Medeiros, bancário, autista, 31 anos. Ele só descobriu a doença no ano passado. Desde pequeno, os pais achavam que o menino era um pouco diferente. Levaram ao médico e aí veio o diagnóstico errado. Foi de superdotação. Na época, Jorge tinha 3 anos. Só agora, o homem feito foi ao médico tratar de ansiedade e depressão. Mas o psiquiatra descobriu os sintomas do autismo. Eu tenho dificuldade para olhar as pessoas nos olhos. Eu tenho muita dificuldade para entender linguagem não verbal, expressão facial, entonação da voz. A minha voz tende a ser monótona, a minha expressão tende a ser neutra. E quando muda a entonação e a expressão, não necessariamente condiz com o que está acontecendo. Tem mais a ver com o que está na minha cabeça. Eu tenho problemas sensoriais. A maioria das sensações são muito mais intensas para mim. Se inseram de uma forma crua, digamos assim. Isso acaba criando muitas dificuldades de relacionamento. Jorge tem o que se chama de autismo leve. Há ainda o moderado e o grave. As diferenças estão na quantidade e no nível dos sintomas. A falta de conhecimento é um dos entraves da doença, diz este psicólogo. Há uma dificuldade da sociedade em se reconhecer um autista. Porque o autista não tem uma fisionomia característica como outras síndromes. Então, há uma dificuldade dos pais, claro, em reconhecer, em distinguir que aquela criança está se comportando de forma diferente. A ciência ainda não concluiu quais são as causas do autismo. Uma das hipóteses é a genética. Os sintomas aparecem nos primeiros anos de vida. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Com o diagnóstico precoce, você tem, na criança, uma capacidade neuronal de aprendizado muito mais plástico, muito mais capacitado para aprender do que um adolescente de 16 anos. Guilherme foi diagnosticado aos dois anos e meio. Hoje está com nove. A mãe diz que a descoberta cedo fez muita diferença na vida do menino. O meu filho, com um ano e meio, ele não falava, ele era verbal, ele tinha muita esterotipia, ele não mastigava, ele não dormia direito, ele tinha um comportamento mega hiperativo e com tratamento precoce, com atendimento multidisciplinar, são várias terapias, com amor, com dedicação, com respeito, a gente vem conseguindo muitas vitórias. O autismo é uma doença conhecida há pouco tempo no mundo. Só em 1993, ela entrou para a lista de classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. E não há muitos dados sobre a ocorrência desse transtorno na população. A OMS estima que uma em cada 160 pessoas sofre de autismo no mundo. Tatiana, que faz parte de uma ONG dedicada aos autistas, luta para que o país tenha, por meio de lei, um censo populacional dos que sofrem da doença. Isso vai nos fortalecer para conseguir lutar por mais políticas públicas. A gente vai saber onde o autista está, qual a faixa etária, qual o sexo, qual o local que tem mais, que tem menos. Esses dados oficiais fazem com que a gente consiga lutar mais pelas políticas públicas deles. A gente tem que lutar pelo dia dos nossos filhos. Eles têm direitos, são cidadãos, são pessoas, são crianças que têm potencial. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o especialista em Direito Constitucional, Francinho Santos. Doutor Francinho, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Nós estamos falando ao entorno de 2 milhões de indivíduos somente no Brasil quando tratamos do autismo. E há de se pensar que existe uma subnotificação, porque o diagnóstico é muito complicado, não é? Qual a importância de você ter um número exato para poder trabalhar os direitos dessas pessoas? Boa noite, William. Boa noite, telespectador. Pois bem, o autismo sendo diagnosticado precocemente dá a possibilidade à criança, por exemplo, a que nós vimos aí no filme, de ter uma vida, digamos, mais próximo da realidade, do comum. Não há possibilidade de uma criança com diagnóstico tardio, por exemplo, de ter um tratamento multidisciplinar que vai inserir no tocante a poder se comunicar bem, falar bem, ter uma vida profissional como outras pessoas. A partir do momento em que é diagnosticado de forma precoce, o tratamento é efetuado e a possibilidade de inseri-la como um indivíduo comum na comunidade. Como o diagnóstico não sai no exame de sangue, por exemplo, é um diagnóstico clínico, ele é meio complicado, às vezes os médicos ficam protenando um pouquinho para dar a resposta disso. Por um outro lado, o diagnóstico precoce, como o senhor falou, é muito importante. Existe a possibilidade de um diagnóstico, mesmo que não seja definitivo? Sim, há possibilidade. Inclusive, ele é aceito hoje pelos conselhos federais de medicina, né? Há a possibilidade de se fazer um diagnóstico precoce, mesmo não tendo a confirmação da doença, para que se efetue o tratamento. Já se comece a fazer o tratamento para inserir um indivíduo dentro da sociedade. Um tratamento de comunicação, um tratamento psicossocial, um tratamento educacional. Vamos supor, uma criança com um autismo leve, ela pode ter uma vida absolutamente normal, tranquila, dentro da sua vida escolar, na sua vida de trabalho, laboral, nos seus relacionamentos sociais, mas desde que o tratamento seja efetuado precocemente. Já começa a ter acesso aos seus direitos. Eu gostaria de trazer uma sonora do Jorge, que esteve com a gente aqui nessa reportagem, que ele tem uma colocação para fazer no meio da nossa entrevista. Vamos ouvir. Quando de ônibus, tem uma lei estadual do DF que deficientes têm isenção para passagem de ônibus. só que ir atrás disso eu não conseguia informação direito, só conseguia informação desencontrada até quase o final do ano passado. Não é muito difícil avaliar um laudo de uma página. Ele é bem simples. E o direito ao passe é bem simples. É deficiente. Não é deficiente. Eu não entendo qual é a dificuldade de se constatar. E ele está falando de algo tão básico, tão primário, né, uma passagem de ônibus. Qual documento que o autista tem em mãos para comprovar a sua síndrome? O laudo médico. Hoje, a lei 12.764, no seu parágrafo segundo do artigo primeiro, equipara a pessoa com transtorno do espectro autista como deficiente. Então, a partir do momento que eu tenho o laudo médico CID-10, e as variações dos graus de autismo, ela já é equiparada como uma pessoa com deficiência. Então, não há nem o que se discutir, né, como no caso do vídeo. Ele levou o seu laudo médico, ele tem todo o direito ao transporte gratuito. Nós temos uma lei federal que lhe assegura o transporte interestadual, né, porque aí é a competência da União, interestadual, competência da União, a lei é a 8899 de 94. No âmbito dos respectivos estados, não há nem o que se discutir. Por quê? Porque é assegurado o transporte gratuito para pessoas com deficiência. E hoje, o autismo, hoje não, após a lei 12.764, o autismo é considerado, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Então, é feita a equiparação, é assegurado o transporte gratuito. Uma legislação muito recente, em dezembro de 2012, tem mais um questionamento que é muito comum a gente ver na área jurídica sobre a dificuldade de se conseguir colocar as crianças em uma escola. Vamos acompanhar. Tem outro problema, que é a falta de monitores. Vamos supor, para o meu filho, que ele saiu da sala especial, ele foi para a turma regular, eu tive que ir na justiça com a ordem judicial para conseguir um monitor para ele. É um direito dele, está na lei. Só que a gente não consegue, a prática consegue alessar do papel, porque há a falta de monitores na regional. E aí nós temos dois problemas. Você tem na escola pública, que diz que não tem condições de receber a criança, se você tem na particular as escolas criando dificuldades para uma renovação de matrícula ou mesmo para aceitar a criança, porque sabe que vai ter um custo ali, né? Mas é garantido por lei esse direito. Infelizmente, é uma realidade. A escola pública, ela precisa assegurar o acesso da criança com o transtorno do espectro autista ao ensino, no mínimo o ensino regular. Se a criança demandar, dependendo do grau do autismo dela, um acompanhamento especializado, a escola pública tem que fornecer. Caso não forneça a atividade educacional pedagógica, psicopedagógica, pode ser sim ofertada numa escola particular. Inclusive, se esse ensino não for ofertado perto da residência da criança com autismo, há possibilidade de se demandar judicialmente para que seja ofertado numa escola particular. Aí, nós temos, no âmbito do Distrito Federal, diversas ações civis públicas, diversas, nas quais já foram asseguradas as crianças com o transtorno do espectro autista, a oferta do ensino. Tanto o ensino regular, numa escola particular, caso não seja ofertado na escola pública, como o ensino especializado. Muito bem. Os direitos são muito mais. Infelizmente, nosso tempo é curto, não dá tempo de entrar em todos eles, mas eu oriento as pessoas que procurem na internet conhecer, principalmente a Lei nº 12.764, de 2012, que agradeço imensamente os seus esclarecimentos aqui no Zornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. E ainda nesta edição, o presidente do STF pede serenidade e respeito às divergências. Somos um povo. Formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. No Brasil, 120 milhões de pessoas utilizam o aplicativo de mensagens móveis e mídia social WhatsApp. Os dados são do Facebook, que comprou o app em uma transação bilionária em 2014. E, por isso, as compras coletivas em grupos de WhatsApp têm se popularizado para quem busca produtos por preços mais baratos e praticidade na entrega. Mas, como em qualquer compra, é preciso estar atento a algumas condições para evitar problemas. Desde que ficou grávida do Davi, a Adriana começou a fazer parte de grupos de compras coletivas pelo WhatsApp. O pequeno tem um ano e três meses e já usufruiu de alguns produtos que a mãe adquiriu pelo celular. E sabe o que tem levado a Adriana a adquirir esses produtos em grupos de compras coletivas pelo WhatsApp? Uma das vantagens é o preço. Esse tapete, para atividades infantis, por exemplo, custa em média 500 reais. Junto com outras mães, ela conseguiu pagar 195 reais. E o mesmo vale para o par de sapatinhos, uma economia de 60%. A primeira vez que eu soube, uma amiga minha, que já estava grávida antes de mim, me falou que havia essas possibilidades de compra coletiva. E aí eu fui comparar a questão mesmo do preço, porque é discrepante o que a gente compra no site original em vez de compra coletiva. Então, realmente, eu achei que compensava. E aí eu entrei nesses grupos do WhatsApp mesmo e comecei a ver os contatos, como é que fazia para fazer a compra. Mas antes de fazer a compra, ela fica de olho em alguns critérios. O que eu fiz mais foi investigar quem era a pessoa, peguei o telefone pessoal, conversei com a pessoa no privado e vi ela postando as compras que iam chegando dentro do próprio site, do grupo, no caso do WhatsApp, que ela ia postando. As redes sociais facilitam mesmo essas compras. Segundo essa advogada, antes de entrar nesses grupos e fechar a compra, é importante tomar alguns cuidados. A nota fiscal é um elemento que deve ser guardado durante um tempo, porque aqueles produtos adquiridos, eles têm uma garantia legal de 90 dias após 90 dias contados da data do recebimento para esses vícios normais, básicos, de fácil constatação. Ou também os vícios ocultos, que só aparecem posteriormente com a utilização daquele produto. E aí, nesse caso de vício oculto, esse prazo de 90 dias, só começa a ser contado quando o problema aparece. E se por acaso acontecer algum problema, é preciso saber para quem fazer a reclamação. Já que uma só daquelas pessoas do grupo será a responsável pela finalização da compra, é interessante que essa pessoa saiba que a nota fiscal é um elemento que deve ser guardado durante um tempo. Porque quando aparecer algum problema naquele produto, o consumidor terá como acionar aquela empresa que vendeu para que ela faça o reparo daquele produto. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. A gente está na redação do Jornal da Justiça Hoje, vai nos atualizar das últimas notícias, é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, nós vamos começar o nosso giro de notícias com uma decisão que beneficia trabalhadores de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil devem convocar todo mundo que não recebeu abono salarial do PIS-PASEP nos últimos cinco anos. A determinação é da segunda vara civil federal da capital paulista. Segundo a decisão, a Caixa e o Banco do Brasil não têm divulgado esse direito dos trabalhadores, que ganham até dois salários mínimos. E também vem dificultando os saques com base em prazos constitucionais. O valor do abono, é bom lembrar, é de um salário mínimo por ano. Fazendo as contas, se o trabalhador não recebeu benefício nos últimos cinco anos, ele terá direito a cinco mil reais. Lembrando que essa decisão vale para Mato Grosso do Sul e São Paulo. E veja agora o anúncio do Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira. Transexuais e travestis, eles agora podem incluir o nome social com o qual se identificam no título de eleitor. Mas eles precisam ficar atentos, viu, com o prazo. É de amanhã até o dia 9 de maio. Os interessados devem procurar o cartório eleitoral do local onde votam. A decisão do TSE se baseia em uma autorização do Supremo Tribunal Federal do mês passado. A mudança do nome no registro civil, sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. É isso, William. Todas as notícias do Jornal da Justiça podem ser vistas de novo na internet. Anote aí o site tvjustiça.jus.br. Agora voltamos ao estúdio. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, reafirma a confiança na justiça como o pilar mais forte da democracia. Em pronunciamento gravado hoje, a presidente do STF pede serenidade e respeito às divergências para garantir o direito de cada um de expor livremente suas ideias e opiniões. A democracia brasileira é fruto da luta de muitos. E fora da democracia, não há respeito ao direito nem esperança de justiça e ética. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Somos um povo, formamos uma nação. O fortalecimento da democracia brasileira depende da coesão cívica para a convivência tranquila de todos. Há que serem respeitadas opiniões diferentes. Problemas resolvem-se com racionalidade, competência, equilíbrio e respeito aos direitos. Superam-se dificuldades, fortalecendo-se os valores morais, sociais e jurídicos. Problemas resolvem-se garantindo-se a observância da Constituição e da legislação vigente, papel fundamental conferido ao Poder Judiciário, que o vem cumprindo com rigor. Gerações de brasileiros ajudaram a construir uma sociedade que se pretende livre, justa e solidária. Nela, não podem persistir agravos e insultos contra pessoas e instituições pela só circunstância de se terem ideias e práticas próprias. Diferenças não podem ser inimizades sociais. A liberdade democrática há de ser exercida sempre com respeito ao outro. A efetividade dos direitos conquistados pelos cidadãos brasileiros exige garantia de liberdade para exposição de ideias e posições plurais, algumas mesmo contrárias. Repito, há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos e interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. A república brasileira é construção dos seus cidadãos. A pátria merece respeito. O Brasil é cada cidadão a ser honrado em seus direitos, garantindo-se a integridade das instituições responsáveis por assegurá-los. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto